TÍTULO VII DO REGIME DISCIPLINAR CAPÍTULO I DOS DEVERES Artigo 137. São, deveres do servidor. Inciso I. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo. Inciso II. Ser leal a essas instituições a que servir. Inciso III. Observar as normas legais e regulamentos. Inciso IV. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Inciso V. Atender com présteza. Alínea A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas por sigilo. Alínea B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Alínea D. A. S. Requisições para defesa da fazenda pública. Inciso VI. Levar ao conhecimento da autoridade superior, as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso VII. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Inciso VIII. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Inciso IX. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso X. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso XI. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso XII. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado direito de defesa. Maravilha. . . .